Você sabe quando procurar um fisioterapeuta? Se não sabe, ou tem dúvida, ou conhece alguém que gostaria, tem curiosidade, passa pra essa pessoa que eu vou explicar tudo até o final desse vídeo. Curta, compartilha com quem vocês querem somar na vida, na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde do seu familiar e do seu amigo. Compartilha, assiste até o fim e se inscreve no canal, sempre tem novidades. Você sabe quando procurar um fisioterapeuta? Pra que serve a fisioterapia? Eu recebo constantemente essa pergunta nas minhas redes sociais ou no WhatsApp, justamente porque as pessoas acham que fisioterapia é aquela coisa só pra cuidar de fratura, de luxação, de lesão de joelho, de lesão de coluna, e quando, na verdade, somos promotores de saúde. Queremos que vocês aprendam a se prevenir que não chegue aquela hérnia de disco, com aquela lesão de nervo ciático horrível, né? Ou senão uma dor já incapacitante, porque a gente é de uma cultura de ficar se medicando sozinho. E isso não tá nada certo. Hoje em dia, como tratamento integral, é um dos motivos que eu peço. No momento da dor, aí você já tem que apagar o fogo, às vezes precisa tomar realmente a medicação, colocar gelo, demora mais tempo pra cicatrizar, tem que procurar um seu médico, esse médico às vezes vai precisar fazer uma cirurgia, e quando, na verdade, você pode antecipar um pouquinho essas coisas e ficar no quesito saúde, né? Deixar a saúde em primeiro lugar, deixar sempre a sua coluna como um todo, numa boa condição, numa função restaurada, numa função que sempre te dê mais qualidade de vida. Imagina que você não faz atividade física, é um sedentário, você tem rigidez, trabalha muito tempo sentado, hoje em dia, em todos, praticamente em todas as avaliações, né? As pessoas trabalham muito tempo sentado digitando, eu já falo, a cadeira é o nosso câncer de hoje em dia, é quando você não desenvolve os movimentos naturais do seu corpo, e o seu corpo vai criando rigidez. Então, pra que eu vou deixar aquele corpo rígido? Eu preciso fazer pausa, respirar, dormir direito, comer bem, enfim, toda a cartilha, que eu sempre falo nos vídeos anteriores. Mas, também, eu posso passar numa sessão de fisioterapia integrativa, integrativa porque trabalho todo, desde o corpo, da mente, da alma, e saber como esse ser humano realmente está naquele momento, em que conflitos ou traumas ele está ou já esteve, se isso influencia no seu corpo e na sua mente, deteriorando essa situação física. Então, tudo isso eu quero saber na minha sessão, como é o seu sono, o que você está se alimentando, tanto de mente como de físico, como está a hidratação, dá muitas dicas em relação à ansiedade, se a pessoa está num quesito de quase depressão, que quer dizer, a pessoa já está caminhando para o fundo do poço. Antes disso, a gente já consegue detectar quando pode melhorar. Então, faz isso. Entenda que a fisioterapia, hoje em dia, já desde os primórdios, mas hoje em dia está sendo muito disseminada, essa história toda, de juntar corpo e mente, quando um dia, em algum século atrás, fizeram questão de separar o que é físico, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. E hoje em dia, precisa juntar tudo isso para ter uma vida positiva, olhar para os lados bons da vida e influenciar o nosso corpo com esses bons hábitos. Quero aprender mais? Marque uma consulta comigo pelo Dr. Alia, que é uma plataforma de saúde que eu uso, ou entre em contato também pelo WhatsApp, nas redes sociais, você vai achar o contato. Tá legal? Vem aqui para somar, compartilha, curta, e se inscreve no canal para sempre receber novidades sobre o bem-estar e a qualidade de vida. Fortaleça a sua saúde. Vem com a gente!